GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCD, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Ainda mais gosto de putaria, putaria é minha vida Bora, bebê, que eu tô solteira ainda Eu gosto de putaria, putaria é minha vida E bora, bebê, que eu tô solteira ainda Essa composição, meu parceiro, leão da mídia, menina, é suim Essa é mais uma nossa Eu vou na casa de um, passa na do outro Chama para o piseiro que eu já tô ficando louco Ficar trancado em casa, não é pra eu mais não Bora dançar piseiro junto com meu paredão Piseiro virou moda, chegou pra estourar Piseiro virou moda que chegou pra ficar Ficar trancado em casa, não é pra eu mais não Sim, bora tocar piseiro junto com meu paredão Mas eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora, bebê, que eu tô solteira ainda Eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora, bebê, que eu tô solteira ainda Eu gosto de putaria, putaria é minha vida E bora, bebê, que eu tô solteira ainda Eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora, bebê, que eu tô solteira ainda Paredão forrozeiro, menino, tamo junto, hein Canal Gravisão, meu parceiro Jean Costa, compositor, menino Tamo junto e misturador, Wesley, cê Deus de milagres Marquei encontro com a novinha Dessa vez tu não me ilude Vou comer tua xereca dentro da minha high looks Não fica excitada, vou dizer como vai ser Então me diz aí novinha o que tu vai querer E é só botadão Estoura papá MD Downloads Marquei encontro com a novinha Dessa vez tu não me ilude Vou comer tua xereca dentro da minha high looks Não fica excitada, vou dizer como vai ser Então me diz aí novinha o que tu vai querer E é só botadão E bota compressão 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 E é só bota, 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 bota Dão E bota, 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 bota Olha aqui, bota compressão Menino, chama no pisei Wesley CD CR7 Produções, tamo junto, hein A galera massa de Alagoas E final de semana aqui no interior Galera se reúne, a gente sabe dar valor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Liga o meu paredão, galera escuta e logo vem E poeira subindo e o rabetão descendo E a galera no piseiro e o meu paredão batendo E poeira subindo e o rabetão descendo E a galera no piseiro e o meu paredão batendo Meu parceiro João Vitor, divulgações João do Wi-Fi E final de semana aqui no interior Galera se reúne, a gente sabe dar valor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Liga o meu paredão, galera escuta e logo vem E final de semana aqui no interior Galera se reúne, a gente sabe dar valor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Liga o meu paredão, galera escuta e logo vem E poeira subindo e o rabetão descendo E a galera no piseiro e o meu paredão batendo E poeira subindo e o rabetão descendo E a galera no piseiro e o meu paredão batendo Eu disse poeira subindo e o rabetão descendo E a galera no piseiro e o meu paredão batendo E poeira subindo e o rabetão descendo E a galera no piseiro e o meu paredão batendo Meu parceiro Flávio Cedeus, tamo junto hein Romão do Paredão Meu parceiro Lipe Divulgações, MD Download, tamo junto meu velho Meu parceiro Jean Farra Compositor, menino Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você ta concentrada Você quer senha concentrada Ela vai jogar o poder Você, ta concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Meu parceiro Renan Paredão, menino, tamo junto, Campinas, Piauí Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô no bailão, copo na mão, ela tá de longe, chama a atenção Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder Wesley C10 de milagre Meu parceiro lá louco, tamo junto, velho Composição, meu parceiro, gente, corte com o compositor, menino Estourou, papai Wesley C10 de milagre Quando a gente começou O nosso relacionamento Eu quase não aguentava Estava explodindo por dentro Mas você foi mudando, foi ficando diferente Transformou o amor nesse íume doente Não quero mais esse amor Pra minha fila andou Eu quero ver a sua cara Quando me ver com ela de mão das na praça Eu quero ver a sua cara Ligando de madrugada Dizendo que tá me baça Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu Que o amor da sua vida sou eu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu É mais uma Quando a gente começou o nosso relacionamento Eu quase não aguentava Eu quase não aguentava Estava explodindo por dentro Mas você foi mudando, foi ficando diferente Transformou o amor nesse íume doente Não quero mais esse amor Pra minha fila andou Eu quero ver a sua cara Quando me ver com ela de mão das na praça Eu quero ver a sua cara Eu quero ver a sua cara Dizendo que tá me baça Eu quero ver a sua cara Quando me ver com ela de mão das na praça Eu quero ver a sua cara Ligando de madrugada Dizendo que tá me baça Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu Meu parceiro Heitor Batini Tamo junto hein MD da Londres menino Chegou o fim de semana Eu vou pegar minha rural Falei para as bichinhas Vai ter festa no quintal E atenção bichinha Porque eu vou te falar Pra entrar na minha rural Tu vai ter que saber sentar Não deu seguro Segundo pra meu celular travar E já tá cheio de bichinha louca Querendo quicar E quica, quica, quica Pra entrar na minha rural Eu disse Quica, quica, quica Vai ter festa no quintal Eu disse Quica, quica, quica Pra entrar na minha rural E quica, quica, quica Vai ter festa no quintal Eu disse Quica, quica, quica Pra entrar na minha rural E quica, quica, quica Vai ter festa no quintal Eu disse Quica, quica, quica Pra entrar na minha rural E quica, quica, quica Vai ter festa no quintal Swing diferente, hein? Composição, meu parceiro Lucas cantou, agora o parceiro Kevin Chegou o fim de semana, eu vou pegar minha rural Falei parar, bichinha, vai ter festa no quintal E atenção, bichinha, o que eu vou te falar? Pra entrar na minha rural, tu vai ter que saber sentar Não deu segundo pra meu celular travar E já tá cheio de bichinha louca, querendo quicar E quica, 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 pra entrar na minha rural Eu disse, quica, 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 vai ter festa no quintal E quica, 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 vai ter festa no quintal Eu disse, quica, 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 vai ter festa no quintal É o magnata do pisé, seu menino Bota pra agora Essa é mais uma composição, meu parceiro, o leão da mídia Essa é mais uma nossa história, papai Wesley C3 de milagre Agora é só mais um beijo pra matar meu desejo E não me canso de te amar Mas não fica aí fora, não quer ir embora Eu tenho muito amor pra dar E sei que você vai ficar, não consegue me esquecer Já tá cansada de postar aquele nosso TBT E não sou rei do piseiro, muito menos vaqueiro Mas sei como te amar E me dá só mais um beijo e vem matar meu desejo E tenho muito amor pra dar E não sou rei do piseiro, muito menos vaqueiro Mas sei como te amar E me dá só mais um beijo e vem matar meu desejo Agora é só mais um beijo e vem matar meu desejo E não me canso de te amar Mas não fica aí fora, não quer ir embora E não sou rei do piseiro, muito menos vaqueiro Mas sei como te amar E me dá só mais um beijo e vem matar meu desejo E tenho muito amor pra dar E não sou rei do piseiro, muito menos vaqueiro Mas sei como te amar E me dá só mais um beijo e vem matar meu desejo E tenho muito amor pra dar Estouro, hein? É pra apaixonar os corações E o seu magnata de piseiro Eu já liguei para os amigos, já aluguei o salão Meu parceiro Toton Brito vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado e a cerveja tá no gelo Pode preparar as canelas que hoje vai ter visita Já liguei para os amigos, já aluguei o salão Meu parceiro Toton Brito vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado e a cerveja tá no gelo Pode preparar as canelas Se é piseiro eu sei fazer Então chega pra cá E toca, toca, toca piseiro pra nós dançar Se é piseiro eu sei fazer Joga água no terreiro E toca, 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 puxa o fole, só o foneiro Se é piseiro eu sei fazer Então chega pra cá E toca, toca, toca piseiro pra nós dançar Se é piseiro eu sei fazer E toca, 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 puxa o fole, só o foneiro Wesley, você vê os de milagre Aba da CD Tamo junto, hein Eu já liguei para os amigos, já aluguei o salão Meu parceiro Toton Brito vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado e a cerveja tá no gelo Pode preparar as canelas que hoje vai ter visita Já liguei para os amigos, já aluguei o salão Meu parceiro Toton Brito vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado e a cerveja tá no gelo Pode preparar as canelas Se é piseiro eu sei fazer Então chega pra cá E toca, 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 piseiro pra nós dançar Se é piseiro eu sei fazer Joga água no terreiro E toca, 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 puxa o fole, só o foneiro Se é piseiro eu sei fazer Então chega pra cá E toca, 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 piseiro pra nós dançar Se é piseiro eu sei fazer Joga água no terreiro E toca, 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 puxa o fole, só o foneiro Rapacete!